É um campeonato muito forte. Eu acho que é um dos torneios mais importantes do calendário. É um campeonato muito forte. É um caminho muito duro e é trabalhar muito. Estes torneios, na verdade, me gusta jogá-los. Vou dar tudo de mim para conseguir essa vaga. É um privilégio jogar este torneio, já que jogam os melhores sub-16 de South America. A organização, as canchas... Eu me senti profissional aqui dentro. Eu acho que este torneio é muito para sumar experiência. Eu não conhecia o torneio da Huaycara ao Grã-Islam. As câmeras, as entrevistas, as crianças pedindo autógrafo... E é muito bom porque é um torneio no Brasil, né? Então a torcida... É uma experiência muito legal jogar contra as melhores meninas de cada país da Sud América. Eu comecei no tênis com cinco anos de idade, por incentivo do meu pai. Eu fiquei com cinco anos em um clube perto da minha casa. Depois o coach disse que eu tinha potencial e eu fiquei. E me gostei muito. Acabei ganhando, então meus pais começaram a investir mais em mim e visar um futuro profissional. Eu acho que hoje estou jogando para melhorar e sumar muita experiência e seguir trabalhando todos os dias. Tem que crescer porque é longo o caminho. O tênis para mim agora está sendo a minha vida, né? Parou de ser um hobby, agora está sendo um trabalho. E eu sempre entro em quadra para ganhar. Nos primeiros partidos, sim, tem um pouco mais de tensão. Todas as meninas que estão na chave são muito fortes, né? São as melhores da América do Sul. A verdade, estou me aproveitando e estou dando o melhor de mim em cada partida. Quero lutar mais forte e sempre concentrar em cada partida. Todos os pontos são importantes. Eu estou pensando jogo por jogo e tentando dar o melhor a cada partida que eu vou fazer. Estou bem tranquilo. Eu converso muito com meus treinadores e eles falam para não ligar muito nisso na torcida. Então, eu tento me manter bem focado no jogo. Espero que eu vá bem, né? Amanhã que eu faça um grande jogo e que eu vou conseguir para a final. Para ir para Paris e jogar no Guerreiro. Eu mexo no jogo agressivo. Eu gosto de jogar agressivo. Eu sou muito consistente e sempre me gosto de atacar a bola. Vou seguir tudo o que meus treinadores me pedirem para fazer. Vou tentar executar tudo o possível para ganhar. Eu acho que meu jogo é muito agressivo. Eu gosto de tomar o domínio e cerrar os pontos em frente. Eu acho que eu vou manter a mesma coisa. Eu seguia trabalhando e vamos para Paris com tudo. Eu acho que eu vou grabbing em algum lugar, né? Paragrafilho nas mãos en frente. Rasul da tatuade. Eu acho que o meu Lamia nunca consegui deixar de ficar lá. Eu ainda tenho atenção nisso. Eu clico aqui para quem vai ficar aqui. dictado por fãs que eu tô dentro de várias.